Grupo Bahia, amor e paixão, papapapapapipo Vamos a enquete de número 8, Everton Ribeiro vs. Cauli Na sua opinião, quem é o melhor meia atacante do Bahia? Everton Ribeiro ou Cauli? Para votar no Everton Ribeiro, aperte o like Para votar no Cauli, aperte inscreva-se O mais votado até o final de cada mês será fixado na descrição do vídeo Vote! Papapipo